Vamos falar sobre as diferenças de ações ordinárias e ações preferenciais. Então, vou dar um conceito básico aqui, isso aqui é um assunto que vocês podem se aprofundar em muitos, se vocês quiserem. Mas, basicamente, ações ordinárias, vocês vão ter direito a votar na Assembleia, vocês vão decidir os próximos passos da empresa, quem vai ser o presidente da empresa, se a empresa vai adquirir outra empresa, qual tipo de investimento você vai fazer. E ações preferenciais, vocês vão ter direito a prioridade no recebimento de dividendos. Não que ações ordinárias não recebam, mas elas vão ficar embaixo na lista. Então, talvez você receba um valor menor ou talvez você nem receba dividendos. Então, eu comprar 100 ações de Petrobras, 100 ações de Klabin, 100 ações de Coppel, de Sanepar, que diferença vai fazer um cara que tem 100 ações, que peso ele vai ter numa decisão estratégica de uma empresa? A menos que você seja o Barce, você nem deveria estar vendo o meu curso, mas ele já é o maior investidor, pessoa física do Brasil, né? Ele já sabe tudo isso, ele é do tempo que o papel era impresso e que era papel de verdade. Mas, basicamente, eu sempre compro ações preferenciais e nunca ações ordinárias. Então, PTR3 é ordinária, PTR4 é preferencial. KLBN3 é ordinária, KLBN4 é ação preferencial. Então, algumas empresas vendem um mix de ação, um combo de ações. Como exemplo, eu vou usar a KLBN11, que ela é duas ordinárias e uma preferencial. Então, eles fazem um pacote e te vendem um combo de ações. Eu também não gosto desse tipo de coisa. Então, sempre que eu vou comprar ações, eu procuro qual é o ticket da ação preferencial, porque caso a empresa venha a pagar dividendos, eu quero recebê-los. Apesar de eu estar muito focado em fazer swing trade hoje em dia. Mas, espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou mostrar, vou explicar melhor o que é o ticket de uma ação e como vocês descobrem esses tickets, é muito fácil. Mas é basicamente ações ordinárias, ações preferenciais, ordinária voto, preferencial, dividendos. A gente quer dinheiro, a gente não quer votar. E o nosso voto vai ter muito peso, quase zero, nessas decisões. Então, eu nunca participei de assembleia de ação de empresa, porque eu acho besteira com o capital que eu tenho investido, pelo meu perfil, ficar votando em futuro de empresa. Beleza? Então, é basicamente isso. É essa diferença que eu queria explicar para vocês nesse vídeo. Vamos ter mais coisa legal aí no curso. Eu tenho muita ideia, tenho muita coisa para falar aí. Valeu, tchau, tchau.